Alô você meu amigo, minha amiga do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas, você também chegando pela primeira vez, quero agradecer a presença de cada um, sejam todos muito bem-vindos a um vídeo inédito, inédito por quê? Um vídeo com quatro moedas, isso mesmo, quatro moedas em um só vídeo, eu estarei mostrando a quantidade de tiragem dessas moedas, fatores que levam a valores agregados altíssimos, tanto na moeda dos 40 anos, na moeda dos 50 anos, duas moedas comemorativas de aniversário do Banco Central, na moeda do JK, Juscelino Kubitschek de Oliveira, e na moeda do Beija-Flor, então são as quatro moedas comemorativas, e moedas comemorativas, elas são colecionadas, são buscadas, são caçadas por colecionadores no mundo todo, não é só os brasileiros, então tem que dar prioridade, dar atenção especial a essas moedas, principalmente se tiver algum tipo de variante, algum defeito, é isso que estarei mostrando para vocês, então quem tiver essas moedas, fiquem atentos, eu vou mostrar os valores corrigidos e atualizados aqui no catálogo desse ano, 2023, começar a mostrar os valores, tiragem, tudo direitinho, eu queria poder contar com o like de cada um de vocês, o joinha, isso é muito importante, você que ainda não é inscrito, aproveita a oportunidade, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificação de todos os vídeos, vídeos, fica meu convite também para seguir em todas as redes sociais, e não perder aquelas playlists que eu deixo no canal, de vídeos agrupados, temas, para facilitar você encontrando determinado vídeo, e compartilhe também com o máximo de pessoas, que várias pessoas consigam no mesmo vídeo, receber informações de quatro moedas comemorativas, moedas que muita gente às vezes tem, e muita gente talvez não percebeu ainda, muita gente não guardou, essa do Beija-Flu é uma moeda que ainda não chegou ainda, mesmo que ela foi de lá de 2019, já tem quatro anos, mas essas moedas foram muito retidas, o que seria o que? Sachê, assim com 50 moedas, guardou, lojas, essas barracas de feira, colecionadores também, então tem muita coisa para ser encontrado ainda, muito sachê para ser aberto, tem muita coisa incrível, para ser encontrado nessas moedas do Beija-Flu, moeda de 50 moedas no sachê, e quem guardou no sachê desse, da moeda do Banco Central, 40 anos, de 2005, 50 anos, de 2015, essa moeda aqui do JK de 2002, são moedas flor de cunha, que está valendo um bom dinheiro, o Beija-Flu mesmo, já mostrei aqui para vocês, então vamos começar, eu vou abordar duas coisas que ocorrem nessas moedas, moedas que é muito caçada, muito procurada por colecionadores, principalmente se você tiver as duas, muitos gostam de fazer pares dessas moedas, que é reverso horizontal, e reverso invertido, então estarei mostrando isso, primeiro vou mostrar aqui, a quantidade de tiragem de cada uma, a começar pelo JK, foi a primeira moeda lá, 2002, a tiragem de 50 milhões, hoje vale, moeda normal, uma NBC, 5 reais, soberba, 60, flor de cunha, 120, você imagina um sachê, com 50 moedas, já é 120 reais cada uma, está 6 mil reais, um sachê, de moedas que foi comprada, aí a 50 reais, 50 moedas, depois veio a comemorativa, dos 40 anos do Banco Central, moeda de 2005, 40 milhões de peças cunhadas, também vale igual, JK, I5, a NBC, 60, soberba, 120, uma flor de cunha, isso quer dizer o que, que um sachê, também está valendo em média, 6 mil reais, sachê com 50 moedas, depois aqui a moeda, dos 50 anos, moeda de 2005, lembrando que em 2015, não teve moeda normal do real, teve aquelas moedas olímpicas, moeda normal do real, não teve, aliás, não teve no ano 2000, nem 2001, e depois também não teve, 2015, essa moedinha já está valendo, em torno de 20 reais, uma flor de cunha, 5 reais, a NBC, 10, soberba, 20 reais, uma flor de cunha, tá, achê dessa moeda, que já está valendo aí, mil reais, né, vai aumentando, e por último aqui, é do beija-flor, teve uma tiara mais baixa, né, é a metade, né, 25 milhões, mas ela já vale aí, ó, uma NBC, 3 reais, soberba, 5, 8 reais, uma flor de cunha, tem lugares aí no Brasil, tem gente vendendo essa moeda aí, a 20, 20, 30 reais, mais, vamos respeitar o catálogo, 8, 8 reais, então, sachê, quem comprou um sachê aí a 50 reais naquela época, hoje, está valendo já 400 reais, um sachê de moedas do beija-flor, um sachê assim de moedas, novinha, flor de cunho, está valendo aí, quem comprou 50, hoje está valendo aí em torno de 400 reais, tá, vamos buscar as moedas reverso ou horizontal, que eu falei com vocês, muitas caçadas é por colecionadores, por serem moedas comemorativas, então, aqui todas elas valem média aí 250 reais, BC, né, para todas aqui, ó, tem uma ali que vale mais, deixa eu ver, BC 40 anos, 50 anos, beija-flor e JK, JK direita ou esquerda, JK, deixa eu gerar aqui, reverso invertido, deixa eu pegar uma aqui, reverso horizontal, deixa eu ver, uma reverso horizontal, então, está aqui uma reverso horizontal aqui, eu achei uma reverso horizontal, 2002, você gira ela, reverso horizontal, tá, então, é só gerar, cada uma, mas o que você tiver, dá uma giradinha nela, para vocês verem se tem reverso invertido, ou reverso horizontal, então, vou mostrar o valor dessas moedas, reverso invertido agora, de todas elas, então, está aqui, da beija-flor, 550 reais, JK também, 550 reais, agora, tem uma que é a mais valiosa de todas, tem uma que vale muito dinheiro, que foi encontrada poucas unidades até hoje, tá, mostrei a beija-flor e JK, então, está entre BC 40 anos e BC 50 anos, né, então, vamos ver, então, BC 50 anos, 40 anos também vale 450, né, todas valem 550, e a do BC 50 anos é a mais valiosa, vale 1.350 reais, mais de 1.000 reais, uma moeda reverso invertido, BC 40 anos, tá, que é essa aqui, ó, moedinha aí reverso, invertido, BC 40 anos, ok, então, a gente vai encerrar, vamos encerrar o vídeo por aqui, sobre essas moedas comemorativas, lembrando que no canal também, ali abaixo da descrição, tem, é, três links, três vídeos recomendados, que vale a pena ver de novo, e o primeiro de cima, muita gente procura por isso, o vídeo de como limpar moedas antigas, o que é moedas? Tem lá o passo a passo bonitinho, e eu coloco as vezes nas descrições também, não perca esse vídeo, que até eu mesmo assisto esse vídeo, que vai ser vídeo único do canal, nunca mais vou fazer um vídeo que, esse vídeo foi longo, não tão longo, acho que foi 14 minutos, 15 mais ou menos, mas foi o passo a passo, levei as moedas pro tanque, peguei elas sujas, eu mostrei com vários produtos, o resultado final delas limpinhas, sem estar arranhada, sem estar danificada, isso que é importante, obrigado a todos aí pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo pessoal.